Meus apaixonados do meu coração, é com muita felicidade e muito prazer que eu vou apresentar para vocês pela primeira vez o making of do clipe Carimbolando, espero que todos gostem porque foi gravado com muito carinho esse clipe, viu? A equipe Carimbolando se desloca mais uma vez, cenário incrível, estamos na ilha de Cortalesinha Vamos aproveitar essa beleza cantadora da natureza E não poupamos esforços, viu? A equipe do Carimbolando quis buscar os melhores ângulos, os melhores lugares do Pará e uma das locações foi a ilha de Cortalesinha, na região do Salgado Gente, estamos aqui, olha, em Cortalesinha, só no Peixinho, com a equipe aqui do Carimbolando Daqui a pouco vamos começar E aí, Josué, tá tudo? Tudo jóia, tudo maravilha, Carimbolando Aqui é o Jonas, viu, mestre Jonas aí, que é o produtor de vídeo Como é o nome da empresa aí, Jonas? JJ JJ Produções, tá aquela lá, nova produtora aí da Gina Lobrista, junto com o... Josué Castilho Uhul! Aqui é a Mara, minha maquiadora oficial Oi! Mara! Aqui meus dançarinos, né? Quase que da família já Tá? É isso aí! E aqui está, Gina Lobrista tem franja, daqui a pouco tem uma maravilhosa! Beijo! Carimbolando, carimbo, carimbolando, vindo lá A equipe aqui do Carimbolando se preparando pra mais uma sete de gravação Agora em Fortalecinha, estado do Pará Olá! Nossa maquiadora oficial, Mara, aqui arrasando Olha o estado da criatura aqui, jogado, cansado Nossa maquiadora oficial, Mara, aqui está arrasando aqui na nossa cantora Linda e maravilhosa! Gina Lobrista, dá um aloe pra galera Carimbolando, 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 lindo, mandulê Égua, mano, e a dúvida na hora de escolher o melhor lugar Era cada um mais bonito do que o outro Fortalecinha, essa aí é a maquiadora Viu? E o produtor do vídeo Olha a direção puxando o barco Olha a direção puxando o barco Maria tá ali, a dançarina O produtor tá ali E o... E a gente não vai me deixar aqui Entra e não entra a gente lá no carro Mas eu devo confessar que foi muito maravilhoso trabalhar com essa galera Tão descontraída Todos num clima muito bacana, vindo de amizade O Jonas, o produtor, que tinha acabado de conhecer A Mara, viu? A Mara aprontou, gente Cada uma que faz a gente rir o tempo todo O Josué, sabe? O Castilho França O Nildo com a Maria A Lala, que eu tinha acabado de conhecer Que virou uma irmãzona Então foi tudo tão maravilhoso Gente, a gente saía, viu? Atolando os pés Teve horas mesmo que foi... Gente, foi incrível, incrível A Mara, a maquiadora Acabou se afogando, cara Ai, gente, foi muito maravilhoso Vi a Mara ali gritando Mas todos descontraindo O Nildo com essa caixa pra cima e pra baixo Fazendo barulho no meio do nada E ali barulho pra quê? Pros peixes, pras arraias, pros botos Foi tão maravilhoso, foi divertido Estava definitivamente precisada De uns momentos como esse, galera Eu queria muito sair desse sufoco de Belém do Pará Desse trânsito da poluição Porque eu sou muito mato Eu sou muito natureza E esses dias foi muito maravilhoso pra mim, viu? Só tenho a agradecer Obrigada, galera, carimbolando Estou muito feliz, cara E eu me sinto, sabe, gente? Muito grata porque Com o carinho de cada um que tava na equipe Com o carinho do Josué Com o carinho da Mara Que eu tinha acabado de conhecer Com o carinho da Lala Do Nildo com a Maria Do próprio Jonas, o produtor, né? Que, ao mesmo tempo, tão sábio Tantos cursos que já fez E aprendendo com a gente Ali no meio dessa molecagem Dessa brincadeira Dessa descontração A gente ali foi atração de Fortaleza Teve show durante a noite E a lua cooperou, gente Porque teve uma lua cheia Que, nossa, eu fui de noite pra beira do mar Então ali eu chorei Eu pedi tanto a Deus Que desse tudo certo Que esse sucesso venha Que todo mundo venha Compartilhar esse vídeo Que venha gostar Que venha estourar Porque eu tenho fé Que vai ser o meu primeiro grande sucesso Meu, né? Porque o primeiro foi do Roberto Carlos E eu estou apaixonado Que eu vou ser grata o resto da vida Mas esse não Esse tem um que amar De Gina Severina da Silva De Gina Lobrista Fui em busca de... Não foi a equipe que me... Que eu escolhi a equipe Foi a equipe que me escolheu A Lala Estava aí, né? A Elayne Estava aí o Jonas Gente, ali eu conheci Tantas pessoas Eu vivi o carimbó de perto, sabe? Eu pude me apaixonar pelo carimbó Esse ritmo carimbó E... Uma simplicidade tão grande de todo mundo E uma felicidade Estampada no rosto de cada morador Que ali eu conheci Que ali eu encontrei É dançar carimbó Vou mostrar como é que é Vai girando igualmente a um peru Em volta de sua mulher Vai girando igualmente a um peru Em volta de sua mulher E um braço pra cima e pra baixo Um pé para frente e pra trás Vai girando de lado e de banda Amor é assim que se faz E no embalo da dança Carimbó é só aqui Olha, tão sabe de cor A minha equipe, gente, maravilhosa É, vem só ver Carimbó é o Parauê É, vem só ver Carimbó é o Parauê É, vem só ver Olha, a equipe aqui Gratidão, é Só harmonia Bora agradecer, bora esse lugar Moradores de Fortaleza Obrigado 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 Pela recepção Obrigada, gente Obrigada, gente Tá aqui a minha equipe Mara tá ali, vai já falar Olha como eu tô queimada, gente 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 A Maria parecia assim Um pião do Do baú da felicidade Tanto que ela Ela girava E Nossa, eu amo demais essa equipe Eu tô muito grata As lágrimas correm nos olhos nesse momento Porque Foi muito, muito gratificante Gente Eu tô grata, 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 grata Todo mundo E a Maria tá ali Continuou rodando, rodando, rodando Feito um pião da casa própria Maria Te amo Dá pra falar aqui, gente Nesse vídeo A gente tá muito emocionado Muito emocionado Muito grato Por esse Pará Ter esses lugares Que é um verdadeiro paraíso Aqui inspira brega Aqui inspira carimbó Inspira novela Inspira filme Gente Vocês tem que conhecer Aqui é Fortaleza Mas tem vários Bem-vindo Bem-vindo Carimbolando 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 Lindo, 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 lê Carimbolando Lindo, 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 lê E a mensagem E a grande lição Que eu tenho pra passar Que fica dessa temporada ali Em Fortalezinha Cotijuba Cidade Velha É que eu agora conheço cada vez mais meu Pará E me apaixono cada vez mais E eu peço pra cada um artista Pra que não busque as coisas lá de fora Porque aqui dentro do nosso Pará Tem coisas maravilhosas Coisas de belas Coisas que eu nunca sabia que tinha que ir no Pará Praia de água salgada maravilhosa De água doce maravilhosa E procurem valorizar os nossos profissionais Aqui você vai encontrar maquiadora Aqui você vai encontrar produtor artístico Produtor de cena Você vai encontrar os melhores dançarinos Aqui tem coisas maravilhosas no nosso Pará E a lição que fica Cada vez mais Eu tenho a agradecer E nunca desistir do meu sonho Eu ali me diverti Eu ali chorei Carimbolando Vai explodir Carimbolando Ali eu fui Gina Severina de verdade Eu pude ver ali naquele meu palco Gina Severina da Silva E eu só tenho a agradecer E você que tem o seu sonho Vá tratar de realizá-lo E não deixe que nada e nem ninguém Venha te desviar nem por um segundo Do caminho de realizar os seus sonhos Mire-se no meu exemplo Gina Lobrista que saiu diretamente da plateia Para estar no palco da minha vida E aqui estou realizando a cada dia meu sonho Firme e forte Equipe Carimbolando Todos desenvolvidos Só tenho a agradecer Sou grata Tchau 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 Tchau